Música Não tem como escapar, até o dia 22 de setembro, às 5 horas da tarde e 2 minutos, nós vamos ter que enfrentar a estação do ano, inverno. O inverno normalmente é mais seco aqui para a região sudeste, então a gente tem chuvas bem poucas, bem esparsas. As umidades relativas ao longo da tarde normalmente são baixas, então o ar fica mais seco e normalmente ele é mais frio, então a gente atinge mínimas facilmente por volta dos 10, 11 graus e máximas aí não mais do que 20, 24 graus. No ano passado, nós tivemos um dos invernos mais gelados desta década. Para quem não gosta de frio, a notícia até que é boa. No último ano a gente chegou a mínimas de 5, 4 graus, que foi o mais frio desde 2011, o que é normal dentro de uma variabilidade do clima e esse ano na verdade a gente espera sim uma média. Então a gente não espera nem que seja muito mais frio do que já foi, nem muito mais quente e as chuvas aí a gente também espera um pouquinho dentro da média. As máximas talvez possam ficar um pouquinho mais elevadas do que a média. O inverno é uma das estações mais controversas do ano. Tem aquelas pessoas que amam e gostam de sair com uma, duas, até três blusas. Mas aí tem aquele outro lado, que se você não se agasalhar, vem aquelas famosas doenças. Eu odeio o inverno, vai começar rinite, dor de cabeça, dor de garganta e o máximo que eu já coloquei foi meia calça, duas meias, duas calças, um milhão de blusas, cachecol. É duro, o inverno é complicado. Mas lembra que eu falei que tem o outro lado, né? Dos que gostam. Prefiro o frio do que o calor, pra dormir também eu prefiro, pras roupas também, então calor eu não gosto muito não. Entre os que gostam e os que odeiam, uma coisa é unânime, aquele casaco um pouco mais pesado vai ter que sair do armário.